Abre as suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você Seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu Como você A nossa história se encontra aqui, Natal Ehring, o básico do Brasil